DJ tem que ser profissional, DJ é Mano Brown, assim não tem adresse Você está totalmente ligado, na sequência do DJ Mano Brown E viver, 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 forever Oh, I know everything you do Hey, lady, I know right what to say So, please, punk, your kids and move it over Lady, punk, your kids and move it over DJ Mano Brown Você está totalmente ligado Na sequência do DJ Manorau DJ tem que ser profissional DJ é Manorau O Massimo e Pedras Você está totalmente ligado Na sequência do DJ Manorau Manorau I know everything to do When I'm with you, girl I know everything to say When you're in my world I will take you as my bride And live and believe forever Oh, I know everything to do Hey, lady I know right what to say So, please, punk Your kids and move it over Lady, punk Your kids and move it over DJ Manorau Onde de a sequência mais pedra de Belém I know everything to do When I'm with you, girl I know everything to say When you're in my world I know everything to do When I'm with you, girl I know everything to say When you're in my world When I see you, girl